Opa! E aí, tudo bem? Aqui, tudo bem, Flávio Dio, com, como vocês puderam ver, um Audi A5 Sportback TFSI. É um carro esportivo, praticamente, da Audi. Um carro que já está disponível para vocês aqui na AIK Motorcycle Rentals, porque, como lá fora, com a Premium, aqui na AIK também vamos começar a fazer não só locações de motos Harley Davidson e BMW, mas também de carrões como o Audi e futuramente a BMW Série 3. Série Z e vamos em frente. Vou falar no próximo vídeo um pouquinho para vocês sobre este carrão aqui, né? O Audi A5 Sportback. Um excelente carro, um carro que pode ser usado tanto no automático quanto no manual, colocando aqui para o lado. Vamos falar bastante desse carro. Até Shift Pad nós temos nesse carrão aqui. Muito interessante. Fiquem conosco. Vão se inscrevendo aí, porque vamos fazer um breve review desse carrão aí, que está, como falamos, disponível para vocês. Quer saber como? Já entra em contato, já pergunta ali embaixo, já vai ficar o link ali onde vocês vão poder ver preços de locações, como é que funciona, nossos pacotes para Serra Gaúcha. Que tal, hein? Subir para Serra Gaúcha de Audi, subir com um carrão, ficar em ótimos hotéis para um precinho, ó, para lá de joia. Então é isso aí. Se inscreve no canal, dá o seu joinha nesse vídeo e vem com a gente para os nossos próximos vídeos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Vamos falar também não só de motos, mas de carrões. Vem com a gente. Feito! Tchau, tchau, tchau.